Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje vamos para a segunda parte do Top 10 de todos os tempos Mas antes se inscreve no canal para dar aquela moral Dá o joinha da confiança E eu também tenho que agradecer o nosso apoiador A loja Red Jogos Para quem não sabe a Red Jogos é a antiga Red Box Que fica no centro do Rio E além da loja do centro eles abriram uma filial no Recreio Então se você é da Barra da Tijuca Recreio, Jacarepaguá e Campo Grande Já tem uma loja física bem bacana Aí perto de vocês O link com o endereço vai estar na descrição do vídeo Então vamos continuar o nosso Top 10 Meu quinto colocado é Village Quando eu li a descrição do jogo Village Eu já achei bem bacana esse lance de você contar a história de uma família Aí eu comecei a conversar com os meus amigos Todo mundo começou a falar que o jogo era muito bom Mas que precisava das expansões Corria atrás das expansões mesmo ela estando out of print E a verdade amigo Que o jogo base brilha O jogo base com uma expansão brilha O jogo base com todas as expansões brilha Ou seja, o jogo é sensacional E o desafio dele é você gerenciar a mecânica de gerações Se você der a voltinha Você tem que matar o seu membro mais antigo E isso pode te prejudicar Mas as vezes você precisa acelerar Porque aquele seu membro antigo está te atrapalhando E isso faz o jogo ser desafiador Essa gerência de informação Onde você vai botar os seus parentes lá Para poder ativar as coisas O tempo que vai levar para construir Cara, é bem bacana No jogo base A igreja e o mercado Que fazem a diferença no jogo Se você botar a expansão win Entra um quinto jogador E a expansão port Bota a parte de navegação Que é bem maneira Para mim Village é sensacional É um jogo que me dominou Pelo tema Pelas mecânicas Pela forma como ele se desenvolve E é uma pena Que a versão nacional dele está acabando Então se você ainda não tem ela em português Vai lá na Red Jogos Porque eu sei que tem lá E quando acabar amigo Acabou porque a editora sumiu do mapa Meu quarto colocado Tical A primeira vez que eu joguei Board Games Modernos Foi lá na década de 90 Battletech Illuminati Deluxe Que eu tenho minha cópia até hoje Com a caixa meio cacarecada Mas está aqui guardada Aí eu fui jogar Magic Fui jogar Warhammer 40k Em 2006, 2007 Não me lembro agora Eu fui para São Paulo E fui na Ludus Luderia Quando eu cheguei lá Tinha Tical E eu falei Cara, preciso jogar aquilo ali Aí um dos monitores falou Pô, mas esse jogo é um pouco pesado Ele é melhor para quem já tem mais experiência Aí durante a noite eu joguei Elfland, Catan e Tichu Passou-se quase 10 anos Quando eu consegui comprar minha cópia E finalmente em 2015 Eu consegui jogar Tical E aí meu querido A cabeça explodiu Se eu me empolgava só pela arte da caixa O jogo tomou conta do meu coração O lance de controle de área De escavar as pirâmides De dar uma piranhada nos amiguinhos Quando o cara estiver cavando Tu vai lá e toma o poder da pirâmide Para pontuar mais Isso é bem maneiro A forma randômica Como os tiles são embaralhados E de repente aparece um vulcão Que vai fazer a pontuação Isso é bem maneiro O único ponto negativo do Tical É o AP que ele gera Como são 10 pontos de ação Às vezes você está jogando com a galera Que quer otimizar a utilização desses pontos O jogo acaba demorando demais Mas mesmo assim, cara Se você falar a palavra Tical Já está o Fabrício sentado na mesa para jogar E estou aí no aguardo Da nova edição que está para sair Que está prometendo PC em 3D Um monte de coisa bonita E uma caixa nova Mas eu vou ser bem sincero Ainda prefiro a caixa antiga Na terceira posição Tache Calar Tache Calar Tache Calar me chamou a atenção pelo tema Mas muitas pessoas me falavam Que eu não ia curtir ele Porque ele é abstrato Como um jogo de luta entre magos Vai ser super abstrato O Vlada conseguiu fazer isso Comprei minha cópia Coloquei na mesa E amigo E os olhinhos brilharam Tache Calar Pra mim É o melhor jogo abstrato De todos os tempos E isso Em todos os modos de jogo Um contra um Três saindo na porrada Ou quatro na mesma arena Cumprindo objetivo Em qualquer modo Ele brilha Como eu ainda não fiz review dele Aqui no canal Eu vou explicar um pouquinho Como ele funciona Cada jogador recebe um deck Onde você tem Um poder E um patterning Que você tem que montar Na mesa com as suas peças Quando você monta esse patterning O poder é habilitado E é nesse momento Que o jogo fica sensacional Porque você precisa usar As regras de mover e atacar Pra poder fazer esse patterning E ir ganhando os pontos Na caixa básica Dois decks são iguais E os outros dois São completamente assimétricos Mas já saíram Dois expansões Que eu possuo E que podem jogar Quatro pessoas Cada um Com deck completamente diferente Mas infelizmente Eu ainda não consegui isso E Tache Calar Faz parte daqueles jogos Que eu gosto muito E que já tem mais de um ano e meio Dois anos que eu não jogo Mas eu prometo Que em 2018 Eu vou jogar E vou fazer um review Aqui no canal Na segunda posição É o grande Eu fui apresentado É o grande Numa jogatina Lá na casa Do meu brother Kaká E eu juro pra você Que pra mim É ser mais um área control Aí veio a explicação das regras O deck de cartas Onde você vai definir Em qual momento do turno Você vai jogar E quantos meeples Você vai recrutar Já começou a ficar interessante E depois vem As ações disponíveis Em cada turno E é aí meu querido Que o jogo começa A ficar sinistro Junte-se a isso A regra de você Não poder botar meeples Onde está o rei Mais o lance De botar meeples Lá na prisãozinha A fase de pontuação Onde você vai pegar Os cavaleiros Que você colocou na prisão E fazer o deploy deles Numa área secreta Deixa o jogo bem bacana também Meu único arrependimento É que eu tenho a Big Box E ainda não joguei ele Com todas as expansões Eu só joguei Com a expansão da bandeira Que ajuda no desempate Então em 2018 Eu preciso consertar Esse meu desvio de caráter E jogar El Grande Com as outras expansões E fica a dica aí Para as editoras Que é só traduzir As cartas de ação Que o jogo está pronto Para ser lançado aqui E vamos para o final Vamos para o meu top 1 Qual é o meu top 1? É difícil adivinhar? Pô, tu que acompanha o canal Já sabe qual é Meu queridão Terra Mística Eu sei que você vai falar Que Terra Mística Vai sair do primeiro Porque tem aí O Gaia Project E tal Amigo Respeita quem chegou primeiro Terra Mística veio Botou a cara a tapa Chegou com alguns problemas Que foram corrigidos Com as expansões E continua sendo um jogão Mas já me falaram Que quando eu jogar O Gaia Project Eu vou achar ele melhor Do que Terra Mística Mas também ele chegou agora Com tudo já arrumadinho Né cara Com todo aquele feedback Que a galera deu Que não gostava No Terra Mística Aí a mole ser melhor Mas enfim Por que Terra Mística Me dominou? Primeiro porque Ele é um jogo Euro E ele tem uma interação Entre os jogadores E os poderes variáveis Das raças Que você não acha Nos jogos Euro Então Terra Mística Me ganhou Para cada partida Que você jogar Com uma raça É um comportamento diferente Que você vai ter no tabuleiro Então por isso Que Terra Mística É eterna no meu coração Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Por assistir esse meu top 10 Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Clica aí na descrição Nos links do nosso apoiador Para dar aquela moral Para a gente Se inscreve no canal Curte e compartilha Escreve nos comentários Qual é o seu top 10 Assista esses dois vídeos aqui Um forte abraço E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho